Tá bom, meu Deus do céu! Chega! Vai, chega! Você tá gravando? Tá, vamos lá! Oi, gente! Tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com uma super dica que todas as mulheres deveriam saber. Eu sei que muitas sabem, mas eu sei que muitas também não sabem. E eu vim aqui ajudar vocês, gente. O que vamos precisar? Do sutiã e de um clips. Aí você pergunta, meu Deus, Bruno, o que eu vou fazer com o sutiã e com o clips? Calma, gente. Vou explicar a situação. Você comprou uma regatinha super linda, aquelas regatinhas costas de nadador, que é assim, e você fica com o sutiã aparecendo. Gente, eu particularmente não gosto, não acho bonito, acho bem deselegante, sabe? Só que o clips vai resolver a sua vida. Vamos ao tutorial? Pra começar, eu vou ajeitar o sutiã, fechando ele. Fechando ele bonitinho, fechadinho. Fechando, eu vou pegar as duas alcinhas e apoiar em algum lugar, mas também nem precisa. Pegar o clips. Pegando o clips, você vai abrir ele assim, abre um pouquinho mais, pra não estragar a sua alcinha do sutiã. E vou passar, peraí. E vou passar. Passa pra cá, vira, e joga nesse outro cantinho aqui, gente. Deixa ele jogadinho aqui nesse cantinho. Com a outra alça, eu vou fazer o mesmo caminho. Só que eu vou parar um pouquinho antes. Tirar, ele vai ficar assim. Quando você colocar ele no corpo, não se preocupe, porque o clips vai ficar ajeitadinho, bonitinho assim, sem aparecer. Bom, gente, viu como um clips salva a sua vida? É muito simples, muito fácil e muito rapidinho. Todo mundo tem em casa, ou na papelaria tem, e é super baratinho. Vale super a pena você ter um de reserva, pra quando acontecer esses tipos de situação. E é isso, gente. Se você gostou, não deixe de curtir muito esse vídeo, porque isso ajuda na divulgação. Se você quiser, também compartilhe no Facebook, ou, não sei, com as suas amigas, com a sua mãe, com todo mundo, gente, porque é uma dica super ótima, super facinho, que tenho certeza que elas vão adorar. Se inscreva no canal, se é a primeira vez que você tá aqui, pra você receber dicas como essas e muitas outras, tudo em primeira mão, né? E é isso aí, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!